Música Timorão B.C. Atos Lima e a Reino Unido tem a lista de portação. Ministro do Negócio Estrangeiro e Cooperação, Benito Freitas, que ainda declara Timorão B.C. Atos Lima e a Reino Unido tem a lista de portação. Também considera ela ilegalmente. No dia de portação faz da Hulu Cloronhito Fulanzúlio Tinané, governo britânico se deporta o Timorão B.C. Atos Lima e a Reino Unido, Inglaterra, embaixador João Paulo Ranzel, a gente tem a deportação de imigrantes estrangeiros na Inglaterra. Agora lá em uma casa, lá em uma revista tem que deportar. E tínhamos também a lista de né, por volta de, por volta de quinhentos, quinhentos, limaratos, quinhentos. Lá os cinquenta mil. E também, né, cita-se, né, gradualmente. Havia um charter. Lá os louros timor, né, louros trabalhadores estrangeiros, cita-se, África, Ásia. Mãe, hatun, hatun, tu ir, cita-se, né, né, Itania, né, né, meu primeiro grupo, né, que possivelmente, se acontecer de o Timorão Lima Nulo, sei, tu ir, havia um, né, maitou, né, né, governo britânico, né, mas que há situação, né, Itania, embaixador, nós, e encontro com o Home Affairs Ministra, em Reneba, colhia com o assunto, né, né. Né, bem, a mim, nós, a tua viaja, a tua boca, a tua tempo, quero que a possibilidade, a tua colhia, a tua sirene, a Home Affairs, diretamente, a tua, a tua situação, também, sabe. Pelo menos, Timor-Leste, bela, ija, consideração, no entanto, medidas, né, que governo britânico fôte, né, medidas rigorosas, teves, a tua controla cidadão estrangeiro, lido emigrante, cita-se, tá, mas, né. Governante, né, moça, afirma, e a tempo, bada, governo português, moça, sede, porta, cidadão, timoruan, cita-se, né, be, tá, mas, portugal, sem visto, no cita-se, né, be, ma que envolve confronto, e a fátima, portugal, fina, leis, né. Cita-se, né, barro, pasporte, né, timor, né, tá, mona, liste, é, que tem que fila, tá, né, baleia, visto, cita-se, tem que mais fila, fali, processo fila, fali, e, agora, em governo, tem que rolar medidas, atorralo, screening, carré, de dia, e, cita-se, né, comportamento, cita-se, né, atitude, e, instituição relevante, que agências, de trabalho, mas, tem que coopera, ro, entidade, estadunia, administração, do governo, atorralar a situação, né. Claro, né, cidadão, né, be, que, vai, ali, o comportamento, lá, saudável, lá, positivo, lá, atu, de imagem, timor, né, né, estraga, e, tenei, imagem, né. Também, né, nessa, lá, lá, favorece, ou, na, é, uma boa, lucada, que, perso, na, não, grata, né, mas, na, vê, que, a identidade, lá, 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 dia, com a atu, velhcima, então, tem que fila, também, é, estado, e, tamo, hoje, né, estado, tem que ser diaco. Todo, né, governo, Reino Unido, no português, estabelece, ou, na, regra, bem, migrante, sirane, beato, serviço, e a nação, rua, né, tem que apresenta, visto, trabalho. Agostinho da Costa, Romalto Neves, Gémen.